Temos aqui a seguinte expressão numérica, onde temos divisão aqui, multiplicação nessa expressão numérica. Temos 3 dividido por 3, dividido por 3, vezes 3. Qual o valor dessa expressão? Bem aqui temos as alternativas. Observe que quando temos apenas divisão e multiplicação numa expressão numérica, essas duas operações, entre elas, não tem uma hierarquia. Então, dessa forma, a maneira a se resolver é começando da esquerda para a direita. Isso, na ordem que aparecem as operações. Sendo assim, a primeira operação que aparece aqui é essa divisão. Então, vamos iniciar resolvendo essa divisão e repetindo o resto. Ficando, ó, 3 dividido por 3, 1. Então, fica 1 dividido por 3, vezes 3. Agora, ó, a próxima operação aqui, ó, que aparece é esta divisão. 1 dividido por 3. Eu posso escrever como uma fração, assim, ó, 1 sobre 3, certo? 1 dividido por 3 é 1 terço, vezes 3. Beleza, ó. Então, aqui, ó, resolvi essa divisão. Escrevi na forma de fração 1 terço. Agora, restou apenas essa multiplicação. Sendo assim, ó, observe que aqui eu posso, já que eu tenho uma multiplicação, simplificar, né? Cortando este 3, com este 3 aqui, ó, vai restar apenas 1. Beleza. Temos que o valor desta expressão é igual a 1. Podemos marcar o item A. Tranquilidade? 2 dividido por 3, 2 dividido por 4,... ... ...